Muito bem, Albeniz Reni e ouvintes do Primeira Hora, nós estamos aqui no Fórum de Santa Cruz, no gabinete do doutor João Henrique Bressan de Souza, que é o juiz da comarca de Santa Cruz, da 16ª Zona Eleitoral, e nós vamos conversar sobre a preparação para as eleições aqui na cidade de Santa Cruz e também os demais municípios que têm essa jurisdição, essa atuação da 16ª Zona Eleitoral. O doutor João Henrique optou por nos conceder aqui uma entrevista coletiva e a gente tem a maior alegria aqui também de estar nessa entrevista com o colega Irã Nilson Silva, que é da TAUX, curso de Escola de Oratória aqui de Santa Cruz, que também está de forma especial participando dessa entrevista aqui. Bom, Irã, muito obrigado por sua presença aqui também. Eu que agradeço, João, muito obrigado. e é importante o papel da Rádio Santa Cruz aqui para a comunicação de Santa Cruz e de toda a região. E a TAUX está chegando agora também com esse propósito, de contribuir para todos os processos de desenvolvimento. Por isso, estamos juntos aqui para conversar com o doutor, já agradecendo a gentileza, a recepção, a simpatia, e dizer que é um momento muito importante para a cidadania, é um momento muito importante para a Santa Cruz. Então, a gente fica feliz por essa entrevista coletiva. Eu que fico, assim, muito lisonjeado em compartilhar, dividir esse espaço também com a nossa querida Rádio Santa Cruz. Ok, então vamos iniciar essa nossa entrevista aqui com o doutor João Henrique. Doutor, o senhor poderia, para a gente contextualizar, afinal, o senhor chega aqui há cerca de um ano e meio para atuar na comarca de Santa Cruz. Conta um pouquinho da sua história, de onde o senhor é, e como estão os trabalhos aqui à frente da 16ª Zona Eleitoral. Bom dia. Boa tarde, muito boa tarde a todos, aos ouvintes, à Rádio Santa Cruz, FM, assim como também a Talks. Agradecer a presença de vocês aqui, sejam muito bem-vindos. O Fórum da Comarca de Santa Cruz e a 16ª Zona Eleitoral estão sempre de portas abertas para recebê-los aqui. Meu nome é João Henrique Bressantos Souza, como você já havia falado. Estou aqui na comarca desde maio de 2023, à frente do Juizado Especial, Cível Criminal e da Fazenda Pública, e também da 16ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Santa Cruz, Japi e São Bento do Trairi. Faremos a eleição nesses três municípios. É processo esse já iniciado desde longas, desde o ano passado, que vimos nos preparativos de toda a eleição. O preparativo de toda a eleição começa muito tempo antes de, efetivamente, o período de propaganda eleitoral, ou mesmo do período eleitoral em si. É um trabalho árduo, feito pelo juiz, pelo cartório eleitoral, o chefe do cartório eleitoral, e todos os servidores da Justiça Eleitoral, que preparam com muito carinho e muita dedicação todo esse processo eleitoral. Então, é isso. Estou aqui desde maio do ano passado, à frente do Juizado e também da Zona Eleitoral, para bem servir a população e procurar fazer o nosso serviço da melhor forma. E o doutor é Potiguar. Isso. Sou Potiguar, nasci do Rio Grande do Norte, sou da cidade de Natal, natural de Natal. Antes de ser juiz aqui no Rio Grande do Norte, fui juiz também em Minas Gerais, por meio do concurso público, estado no qual passei quatro anos, e depois que passei em Minas Gerais, continuei os estudos, também almejando a magistratura estadual, e, por obra de Deus também, e esforço próprio, conseguimos passar aqui no estado do Rio Grande do Norte, à frente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desde 2016. Em 2016, assumi a comarca de Ceará e Mirim, depois passei por várias comarcas, como Estremóis, Cruzeiro, daqui a aqui, já próximo ao Ciridó, eu também passei cinco anos em São Bento do Norte, junto com o Caissara do Norte, e, depois da comarca de São Bento do Norte, tive a alegria de integrar essa equipe daqui do Fórum de Santa Cruz, que é composta por três juízes, a doutora Natalha e a doutor Renan, além de mim, e estou aqui desde maio do ano passado. Muito bem. É muito importante e oportuno, nesse momento dessa coletiva, em função de que estamos iniciando a reta final. Até agora, o pleito aqui tem transcorrido normalmente, eu pedi até que o senhor confirmasse essa informação, é uma pergunta, e, a partir de agora, também se inaugura um novo momento, um momento de finalizações e conclusão de campanhas. Quais seriam as principais orientações, doutor, para essa reta final? Perfeito, excelente pergunta. O processo eleitoral tem transcorrido dentro da mais absoluta normalidade. Toda a parte administrativa tem sido cuidada com muito carinho, muita atenção pelo cartório eleitoral, também por mim, como juiz eleitoral, a parte de policiamento, a parte das urnas, a parte de toda a logística que envolve, solicitação de carros para dar apoio ao serviço eleitoral, a verificação de todos os locais de votação, para saber se estão aptos a receber as urnas, para bem receber os eleitores, se tem banheiro, se tem sala com ventilação. Então, toda essa estrutura é montada para receber o eleitor no dia 6 de outubro. Então, tem tudo transcorrido dentro da mais absoluta normalidade. Algumas ações judiciais, que são naturais, foram ajuizadas por alguns candidatos, relatando alguma situação, alguma eventual situação de irregularidade, mas tudo foi absolutamente sanado dentro do tempo mais breve possível, e tem tudo transcorrido dentro da mais absoluta normalidade. Estamos caminhando, portanto, para a reta final das eleições. O dia da eleição será no dia 6 de outubro. Então, a título de exemplo, até o dia 3 de outubro é possível que sejam realizados comícios, com a presença, inclusive, de trios elétricos. A legislação eleitoral permite isso. E, depois do dia 3 de outubro, somente será permitido passeata, carreata e encontros dos políticos com os eleitores até o dia 5, que é a véspera da eleição. No dia 5, até as 22 horas, é possível que haja passeata, carreata, inclusive com algum tipo de som atrelado a essa caminhada, aquele famoso paredão, é possível que seja utilizado desde que esteja vinculado àquela caminhada. Não é possível, portanto, um equipamento de som, por exemplo, um paredão desse que esteja isolado, só emitindo som, sem que esteja acompanhado de uma passeata. A legislação eleitoral é muito vasta. Há muitos podem e não podem, entre aspas. Mas esse foi apenas um exemplo que eu pude trazer aqui para vocês. E, já dando continuidade, no dia da eleição, é uma pergunta muito recorrente. Se o eleitor pode ir com a sua camisa do seu candidato, votar? Pode. Pode, mas como forma de manifestação individual. O que é que significa isso? O eleitor pode colocar a sua camisa do candidato da sua preferência, mas não pode estar fazendo propaganda deste candidato, especialmente quando estiver no local de votação, no colégio em que vai votar, ou, enfim, no prédio público em que vai votar. Não pode fazer, tem que ser uma manifestação individual e silenciosa. Por outro lado, a legislação contínua já proíbe a manifestação coletiva, pessoas com camisas da mesma cor, padronizadas, que indiquem que seja de um lado ou seja do outro. Isso a legislação eleitoral proíbe. Uma outra coisa que também é muito recorrente, o derrame de santinhos, o famoso derrame de santinhos. Esse é eminentemente proibido no dia da eleição e também na véspera de eleição. Não é permitido o derrame de santinhos. É uma forma da legislação eleitoral tentar equilibrar a disputa eleitoral. Doutor João Henrique, um dos grandes desafios da justiça eleitoral é o combate à desinformação, às chamadas fake news. E aí a gente pergunta pro senhor quais são as medidas que estão sendo tomadas no âmbito da 16ª Zona Eleitoral pra se combater a desinformação, as fake news, enfim, a comarca, a justiça, a 16ª Zona Eleitoral, vem recebendo denúncias, algo do tipo, já apareceram algumas denúncias nesse sentido? Olha, a fake news é uma situação que vem sendo tratada em todo o Brasil, todos os veículos de comunicação vêm tratando a respeito desse assunto, para que a população seja bem informada a respeito dessa situação, da proibição da fake news, que é algo que é muito ruim, porque veicula uma notícia não verdadeira a respeito de uma pessoa, de uma coligação, de um candidato, ou mesmo de uma situação de alguma pessoa. Então, a fake news é veementemente proibida pela legislação eleitoral, e a justiça eleitoral, não só aqui em Santa Cruz, mas em todo o Brasil, tem, por meio de campanhas publicitárias, divulgação, por meio da internet, de site, de propagandas, mesmo nos canais de telecomunicação, a explicação do que é a fake news e a proibição delas. Aqui também, não é diferente, aqui em Santa Cruz, nós temos recebido algumas reclamações, por meio do sistema pardal, de algumas fake news, recebemos algumas ações judiciais que ainda estão em trâmite, e por conta disso também não posso avançar na informação sobre elas, mas existem alguns tipos de denúncias que estão sendo devidamente apuradas, e, caso seja apurado ao final, que realmente houve a fake news, e, no caso, será atribuída a responsabilidade da quem de direito. A impressão que nós temos é que, com o advento das ferramentas, redes sociais e tudo mais, há uma flexibilização, ou seja, pode-se tudo na internet. E aí eu queria saber, e acredito que a nossa audiência também, o que realmente pode, o que não pode, assim, porque a internet hoje está sendo a principal ferramenta utilizada pelos candidatos, e a gente está vendo muita coisa, muita coisa mesmo assim. E a impressão que dá é que na internet pode tudo, e não é bem assim, não é, doutor? Não, de forma alguma. Inclusive, a legislação eleitoral tem várias normas que proíbem a divulgação de notícias, que a lei chama de notícias caluniosas, difamatórias ou injuriosas. O que significa isso? Que são informações ou xingamentos, para ser bem falado no direito popular, xingamentos de uma pessoa em relação à outra, que elas extrapolam o âmbito da crítica política. Criticar politicamente é um direito de qualquer cidadão, pela livre expressão garantida pela Constituição Federal, esse é um direito fundamental de você livremente expressar o seu pensamento, mas esse direito de livre expressar o seu sentimento não é absoluto. Ele tem limitações, e uma das limitações é que não ofenda outras pessoas. Veja, existe uma diferença, embora muitas vezes bem pequena, entre a crítica eleitoral e o xingamento ou a calúnia. A crítica eleitoral é possível, inclusive por órgãos de imprensa, quem se dispõe a ser candidato já tem que saber que pode ser alvo de críticas, e efetivamente o são, porque submetidos ao julgo popular, ao julgo da população, ao escrutínio da população, mas também essas pessoas são dotadas de dignidade, de sentimentos, de honra, e a honra dessas pessoas não pode ser ferida por conta do período eleitoral. Então, a legislação, além de proibir a fake news, proíbe também o que é a calúnia, é você dizer que uma pessoa cometeu crime, e o que é a difamação, é chamar, imputar a uma pessoa, dizer que uma pessoa cometeu tal fato, sem que ela realmente tenha cometido... E a injúria. E a injúria. Injúria é um xingamento. É chamada daqueles palavras bem bonitas que a gente vê, inclusive na internet, aquilo é terminantemente proibido, e quem assim agir e for denunciado, tanto o Ministério Público Eleitoral quanto a Justiça, poderá sofrer as penalidades da lei. Válido para candidatos e eleitores. Sim, candidatos e eleitores. Até porque essas situações de calúnia, difamação e injúria também são veiculadas por candidatos, infelizmente. Pois é, doutor, e o senhor falou sobre o comportamento do eleitor, no dia da eleição, ao manifestar o seu voto ali, ter a opção de vestir a camiseta com as cores do partido, do candidato, e essa manifestação deve ser silenciosa. Mas o candidato, como tem que ser o comportamento do candidato no dia da eleição? Da mesma forma, fica proibido também, a legislação eleitoral proíbe, de igual modo ao eleitor, ao candidato, de fazer propaganda, de fazer propaganda da sua candidatura ou de outra candidatura também. Inclusive, é importante ressaltar, por meio desses dois veículos de comunicação, que a boca de urna, que é exatamente a propaganda eleitoral, no dia da eleição, também se configura em infração eleitoral e sujeita as pessoas às penalidades. É muito importante esse momento de levarmos ao conhecimento das pessoas, João, doutor, porque a informação, ela precisa chegar às pessoas. E hoje você tem diversos canais para ser informado. É difícil você dizer, ah, eu não sabia, porque realmente você pode buscar essa informação em qualquer lugar, com a internet, nesse sentido. Mas aí, doutor, nesse sentido, quais seriam, por exemplo, as principais penalidades para esses casos de infração? Isso depende muito da infração que veio a ser cometida. Depende muito da gravidade da infração. Colocar todas aqui seria praticamente impossível devido ao tempo. Mas, em regra, existem penalidades referentes à multa, multa pecuniária, a pessoa é multada e é obrigada a pagar um valor. Vou dar aqui um exemplo. A partir do dia 16 de agosto, pela legislação eleitoral, não é permitida a realização de enquetes. O que é enquete? Enquete é diferente da pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral é algo científico, feito por meio de um plano amostral, com base científica e que preenche vários requisitos previstos na lei. E também sendo registrada na própria justiça eleitoral. Já a enquete é aquela pesquisa feita informalmente, por meio de um blog, por meio de qualquer outro meio de comunicação, inclusive rede social, para dizer, você é seguidor aqui desse blog, você votaria em qual candidato? A ou B? A enquete é permitida? É. Mas somente até o dia 15 de agosto, que é antes do início da propaganda eleitoral. A partir do dia 16 de agosto, é terminantemente proibida a realização de enquete. Isso é permitida a pesquisa eleitoral e registrada na justiça eleitoral. Qual é a consequência da pessoa que publica uma enquete? Do dia 16 de agosto para frente, multa. Não será presa, não há nenhum tipo de previsão de prisão. Mas pode estar sujeita a multa. Um outro exemplo, boca de urna, que é a propaganda eleitoral durante, que é no dia próprio da eleição. Aí essa sim já sujeita a pessoa a pena de detenção de seis meses a um ano, se for pego em flagrante de delito. Então, esses são dois exemplos de um de penalidade, de multa, e outro de que pode ocorrer a prisão. E mais uma vez, só para ratificar, para candidatos e para eleitores. Isso, para ambos. Muito bem. Vamos falar do dia da eleição, quanto à questão da apuração. A gente sabe que tem dois setores aqui de votação, que ficam na zona rural, Sintonjicos, e a comunidade rural, Bom Sucesso. Inclusive, lá no Bom Sucesso, vai ter mudança de local de votação. Antes, no ginásio, passa a ser na escola João de Oliveira Confessor, na comunidade Bom Sucesso. A gente percebe que, nas eleições anteriores, percebia-se um atraso quanto ao resultado da votação nesses locais, principalmente ali no Bom Sucesso. vai ter alguma mudança nesse sentido de melhorar a transmissão desses dados na eleição desse ano, doutor João Henrique? Veja, em relação ao Bom Sucesso, realmente, como você muito bem pontuou, houve uma mudança, se ela sai do ginásio de esportes e vai agora para uma escola que oferece uma melhor estrutura. De uma maneira geral, o que acontece na zona eleitoral? A ideia da justiça eleitoral é fazer a transmissão dos votos e dos dados do local de votação para o cartório eleitoral. Isso aí é o melhor cenário, é o melhor dos mundos. Só que, devido à questão da internet ser um pouco mais lenta ou, às vezes, até inacessível na zona eleitoral, pode ocorrer uma demora na transmissão de dados. E, além da demora, em algumas situações bem pontuais e específicas, é necessário que se traga a mídia da zona eleitoral para a cidade de Paulo, mais próxima, para que possa ser gerado esse resultado. Por isso que, em algumas situações, ocorre realmente um atraso. Mas não é esse o desejo da justiça eleitoral. O desejo é que cada sessão eleitoral tenha internet com potência suficiente para que transmita de imediato os dados, faça-se a apuração e já entregue logo o resultado. Uma das questões que tem sido mais abordadas nesses últimos anos é com relação à credibilidade da urna. e a gente sabe, por exemplo, que esse trabalho de finalização das urnas já está sendo feito, não sei até se já foi concluído, mas o que o senhor tem a nos dizer com relação a esse aspecto, a esse elemento de credibilidade, realmente, do processo eleitoral? Veja, a credibilidade das urnas, eu acho que ela já foi testada por vários órgãos, inclusive até o Exército Brasileiro, por meio de seu setor de informática, já fez essa investigação, essa apuração, e apurou-se que, não só pelo Exército, mas por todos os órgãos de fiscalização que existem, que a urna merece toda a credibilidade do cidadão e do eleitor, e assim como também dos candidatos. é natural, e temos que compreender isso, que o lado que perdeu, o candidato que perdeu, é natural, que gere algum tipo de insatisfação, a gente compreende isso como uma insatisfação natural, mas não ao ponto de descredibilizar a urna. A urna é segura, já tem vários testes a respeito disso, inclusive é importante esse veículo de comunicação aqui para a gente dizer, é uma questão técnica, muito profunda, poucas pessoas entendem do que efetivamente é uma urna, aquela questão tecnológica mesmo, de informação, mas o que se tem até hoje é que merece toda a credibilidade. Inclusive, é importante ressaltar que outros países do mundo vêm até o Brasil para pegar informações do sistema eleitoral brasileiro, e leva a tecnologia para os respectivos países. poder falar desse avanço, da presença da tecnologia na eleição, e isso favorece o exercício da democracia, e aí eu pergunto sobre o uso dessas tecnologias, ou o trabalho da justiça eleitoral, até para garantir a inclusão de eleitores PCDs, e de outras pessoas que têm necessidades para executar o voto, e ali poder optar pelo seu candidato ali. Como é que a justiça trabalha isso, doutor? Como vai trabalhar, como vai ser trabalhado isso no dia da eleição? Perfeito. Todos os mesários que vão participar da eleição, eles recebem um treinamento prévio da justiça eleitoral, de como lidar em todas as situações já ocorridas até em outras eleições, tais como a pessoa que precisa de um atendimento especial, um PCD, se pode, se não pode, estar acompanhado de uma pessoa para lhe auxiliar. Então, todos os mesários recebem esse treinamento, esse treinamento é um treinamento uniforme em todo o Brasil. A justiça eleitoral, por meio do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE em Brasília, capacita esses mesários, faz curso, enfatiza o que pode, o que não pode, para que no dia da eleição transcorra da melhor maneira possível. É claro que pode acontecer algum tipo de situação, que até o mesário fique sem saber como atuar, aí é que entra ainda mais a justiça eleitoral. Estaremos aqui de prontidão nos dias que antecedem e também no dia da eleição para solucionar essas eventuais questões que venham a acontecer, que lutamos e trabalhamos todos para que isso não ocorra. Mas, acontecendo, estaremos preparados e com toda a equipe e apostas para resolver. Até aproveitando a audiência da Rádio Santa Cruz, aqui não só na zona urbana, como na zona rural, existem algumas áreas que são muito íngremes, muito difíceis, de difícil acesso, e a questão do transporte sempre é uma coisa importante de ser discutida, de ser apresentada para o eleitor, para os candidatos também e até mesmo para os transportes que são autorizados pela justiça eleitoral. Como é que vai funcionar isso? O que é que pode? O que é que não pode? Para que as pessoas também fiquem atentas, para que não aconteça o uso ou abuso do poder econômico para essa questão do transporte, desse favorecimento, doutor. Perfeito. Essa é uma questão muito importante e bem recorrente em todas as eleições. A justiça eleitoral contrata vários ônibus por meio das prefeituras que também nos auxiliam para fazer o transporte de eleitores. Esse transporte é feito de maneira coletiva, obviamente, através de ônibus ou vans, e esse transporte tem um itinerário. A própria justiça eleitoral, juntamente com as prefeituras, ela traça uma rota por onde esses ônibus irão transitar durante todo o dia de eleição. E essas rotas são divulgadas e pessoas que já votaram em outras eleições também já estão acostumadas com essa logística, de forma que, estando lá naquele ponto pré-estabelecido, ela pode pegar esse transporte e fazer o seu deslocamento até a sua sessão eleitoral e retornar. Então, enfatizando também que é proibido o transporte de eleitores por meio de candidatos ou de particulares, isso aí realmente a legislação eleitoral proíbe, e exatamente por isso que existe o transporte coletivo para essas pessoas que não têm condição de vir até o seu local de votação. E, claro, vai haver uma fiscalização, não apenas nesse aspecto do transporte, mas do comportamento do candidato, do eleitor, e aí a justiça eleitoral conta com o cidadão, as pessoas que são as mais interessadas nesse processo todo, afinal, desrespeito ao futuro da população de Santa Cruz ou das outras cidades que nos acompanham agora. Exatamente. A justiça eleitoral está aqui exatamente para garantir a normalidade das eleições. Para que vocês tenham uma ideia, e é importante também a gente divulgar esse número, somente aqui na 16ª Zona Eleitoral, que é Abraão e Santa Cruz, Japi e São Métu Trairi, nós temos um efetivo de 606 servidores, somente da justiça eleitoral, que cuidam de toda essa logística, de transporte, de urna, de transmissão de dados, de internet, para vocês terem uma noção. 606 pessoas, é muita gente, mas estão todas elas engajadas na eleição. Isso fora o efetivo da Polícia Militar, que é quem vai garantir a segurança das eleições, e, além disso, o efetivo da Polícia Rodoviária Federal. E, além das duas Forças de Segurança, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, ainda temos o Exército, que, neste ano, não vai atuar diretamente na rua, mas vai atuar no que o Exército chama de GVA, que é a garantia da votação e da apuração. Então, qualquer problema que tiver em relação à urna, o Exército brasileiro estará de prontidão para também atuar. Então, veja que são forças integradas, são pessoas integradas, instituições integradas para realizar o pleto eleitoral dentro da mais absoluta normalidade. Inclusive, os veículos de comunicação também integrados nessa rede, nesse ecossistema de proteção da democracia, de garantia do exercício realmente democrático. Doutor, qual a importância de uma eleição? E a gente pergunta isso porque estamos diante de uma autoridade que coordena, que gerencia, que administra todo esse processo. E sempre é importante a gente reafirmar a relevância desse momento. A democracia, como o próprio conceito fala, só existe com o povo e para o povo. e a eleição seguramente é o momento mais importante e mais decisivo para o município, para o Estado, para uma cidade e para o país. É por meio da sua decisão, eleitor, que a sua cidade será melhor governada, será melhor gerenciada e veja a importância do seu voto. O seu voto vai valer por quatro anos. Então, se você conseguir colocar lá uma pessoa, um bom gestor que vá gerir a coisa pública com probidade, com honestidade, tem tudo para que dê certo. E o contrário também, quando temos alguns, infelizmente, alguns exemplos de maus gestores que, infelizmente, prejudicam a vida do município. Então, veja a importância da escolha do eleitor. Você vai escolher um gerente para a sua casa, para a sua vida por quatro anos. Então, é muito importante que vote consciente, independentemente de lado, se é de direita, se é de esquerda, isso, é o que menos importa. O que importa é a escolha consciente, livre, sem a interferência de absolutamente nada que possa tirar a sua consciência no voto. Doutor, o senhor vai estar presente no dia da eleição nos municípios da 16ª Zona Eleitoral, Japi, São Bento e Santa Cruz, visitando os locais de votação. Isso, nós circulamos em todos os municípios, visitamos as sessões eleitorais, vamos a praticamente todos, a todas as sessões, nós que for possível durante o dia estaremos circulando e de prontidão para atuar. Eu pedi aqui a essência da Rádio Santa Cruz, a autorização da Rádio Santa Cruz para abordar um assunto que me é muito peculiar, nós estamos aqui enquanto talks, que é oratória e liderança, e o nosso trabalho também é muito sentido de dar uma qualificação, uma qualidade melhor ao debate político, à apresentação das propostas, e nada como uma pessoa da área do direito que sabe da importância que é você comunicar bem questão do oratório. Eu não poderia deixar, João, eu não poderia deixar, ouvintes, não poderia deixar a Rádio Santa Cruz fazer essa pergunta? E qual a importância da comunicação nesse processo? Eu digo isso porque envolve o próprio fórum, esse momento aqui, quer dizer, nós estamos diante de um gestor de um processo que também atendeu a equipe em parceria aqui em Rádio Santa Cruz e talks, precisa saber se comunicar, e o eleitor precisa também saber se comunicar, mas, sobretudo, o candidato comunicar-se até para ajudar também nesse processo de escolha. Doutor, e oratória, nesse processo todo. Não ia escapar dessa pergunta, nem poderia, não é? Perfeito. Comunicação é tudo, já desde o ditado, comunicação é tudo. Então, comunicar é a forma mais elementar que nós temos de lidar com as pessoas, de se integrar em sociedade, de estar com as pessoas. Nós nos comunicamos o tempo todo, em casa, pelo telefone, quando a gente vai a um culto religioso, ou a uma igreja, uma missa, independente de religião, estamos sempre nos comunicando. e, por conta disso, é fundamental também a comunicação, a oratória dos candidatos, no poder de convencimento das pessoas, é ali que o candidato exerce a sua inteligência, o seu preparo, que é fundamental para que futuramente seja um bom gestor, um bom político, a preparação, tenha estudo, e comunicação é tudo. É fundamental e também atrelada, vinculada à comunicação, à informação. Informação também é tudo. Tanto é assim que a legislação combate a fake news, que é a informação mentirosa, a informação que não é verdadeira. Então, para você ver a importância que tem a comunicação e a informação. Muito bem. Então, aqui a gente quer agradecer ao Dr. João Henrique Bressan de Souza pela disponibilidade, pela forma como recebeu aqui nós, aqui da imprensa de Santa Cruz, e deixá-la à vontade aqui, Dr. João, para as considerações finais e que o senhor possa deixar uma mensagem também para o eleitor, o senhor que já falou aqui sobre a importância da eleição, a importância do voto, que o senhor possa utilizar desse espaço então para deixar essa mensagem direta aqui para os eleitores de toda a região. E mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de me comunicar com vocês, conhecê-los pessoalmente, veículos de comunicação, e me colocar também à disposição da população de Santa Cruz, o Fórum de Santa Cruz, a zona eleitoral, o Estado de Portas Abertas, a função do Poder Judiciário é servir. Nós somos essencialmente servidores públicos. E, diante dessa essência, dessa vontade de servir as pessoas, é que estamos aqui para fazer a eleição, para fazer o eleitor sair de sua casa com segurança, exercer livremente o seu direito de voto, que é uma decisão das mais importantes para o destino de uma cidade, de um município, e voltar para a sua casa com a consciência tranquila e feliz de ter exercido o seu voto. É tão bonito quando a gente vê aqueles senhores ou senhoras com 80, 90 anos que passam na televisão e vão exercer o seu direito de voto, mesmo já não sendo mais obrigados a votar, e que vão com o seu título na mão, o seu documento na mão, e exercem a cidadania. Esse é o propósito da justiça eleitoral. Agradeço a atenção de vocês, estou aqui inteiramente à disposição e torcendo e trabalhando incessantemente para que essa eleição seja bem tranquila e de forma pacífica. Muito bem, doutor. Muito obrigado, também, em nome da Talks. E sabemos que o processo tem sido conduzido, João, com muita maestria, com muita tranquilidade. Isso é muito importante. E desejamos também sucesso na conclusão desse processo e que Deus nos ajude e que as pessoas, os eleitores, colaborem, e, sobretudo, os candidatos também possam fazer um pleito bonito, porque Santa Cruz, a região, Japi, São Bento do Trairi realmente merecem. Então, parabéns, sucesso, pode contar com a gente. Muito obrigado. Muito bem, é isso. Então, Menezes e Reneas, informações, o trabalho da Justiça Eleitoral que não termina no dia 6 de outubro, após a eleição, tem todo um trabalho, a prestação de contas também dos candidatos, enfim, nós vamos acompanhar o trabalho da Justiça Eleitoral, aliás, a cobertura da Santa Cruz FM, todos os profissionais aí envolvidos, nem levar sempre informação com muita qualidade para todos os nossos ouvintes da região do Trairi. agradecer mais uma vez ao Iranilson, agradecer ao doutor João Henrique Bressan de Souza e também os trabalhos técnicos aqui de Chagas Costa. João Fernandes, para o Primeira Hora, ao Benez Renea com você aí nos estúdios. e também nos estúdios.